Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai falar mais uma vez da nova. Bem, esses dados aqui, eles representam como que... O tanto que uma rede social é atrativa para as pessoas, de acordo com o número de amigos que essas pessoas têm. Então, basicamente, eles pegaram uma série de pessoas, você pode ver que são pessoas que são cada... Você imagina que cada participante recebeu um número, são 134 pessoas, cada pessoa recebeu um número, e eles foram convidados a dar nota para perfis em redes sociais. Basicamente, os perfis eram as notas, as notas variavam de 1 a 7, e, basicamente, eram perfis iguais, mas o que variava entre eles era o número de amigos. Então, essas daqui são as notas para o perfil no Facebook que tem 102 amigos. Essas daqui são as notas para o perfil no Facebook que tem 302. A gente pode fazer toda uma estatística descritiva desses dados. Você pode achar esses dados no próprio banco de dados do JASP. Eu falo que eu gosto muito do JASP para o ensino de estatística, porque mesmo ele já vem com um banco de dados que você pode utilizar para cada uma das opções que ele tem de cálculos estatísticos que o JASP tem. Então, você pode vir aqui em Open, From Library. Aí você clica aqui em Anova. E na Anova, você vai achar esse conjunto de dados, que é o Facebook Friends. Então, você tem esse conjunto de dados aqui. Você pode fazer, primeiro, a estatística descritiva. Então, você vai colocar as notas aqui. E você vai colocar para dividir de acordo com as notas que cada número de amigos recebeu. Cada perfil recebeu. O perfil com 102, 302, 502, 702, 902 amigos. Então, aqui você tem toda a estatística básica. Você pode colocar também o intervalo interquartil. Eu sempre gosto de comparar a média com a mediana. Você imagina que quando tem muita diferença da média e da mediana, esse daí é um indicativo que você tem valores extremos. Valores extremos que vão afetar a média. E o intervalo interquartil. Você pode ver que o intervalo interquartil da pesquisa. Então, você imagina que aqui você está avaliando as notas que as pessoas deu para o perfil no Facebook. Você pode observar que tem intervalo interquartil próximo. E que a média não difere muito da mediana. Você pode fazer os plots também. Eu falo que eu adoro o Box Plot, porque ele te dá uma visão bem visual. Você pode visualizar melhor os seus dados. Então, aqui você tem o Box Plot. Você pode ver que o perfil que tem 702 amigos, ele vai ter um certo número de outliers. Você pode ver que para a primeira população, você imagina o seguinte, que de 102 para 302, a mediana aumenta. Então, o pessoal gostou mais um perfil que tem 302 amigos do que um perfil que tem 102. Você imagina que um perfil que tem 502 para um que tem 302, a média mediana praticamente não variou. Mas você começa a ver que à medida que tem muito amigo na rede social, o pessoal começou a já dar nota mais baixa. A ideia desse estudo é mostrar que às vezes você vê que tem muitas pessoas no perfil. Ah, então deve ser uma pessoa legal. Esse aqui é um perfil legal. Tem muitos amigos. Mas quando tem amigo demais, você começa a achar que é uma pessoa que é um perfil só para a rede social. A pessoa só quer ter amigos na rede social. Acabar não sendo muito realista. Então, você também pode fazer outros gráficos. Você pode fazer um histograma. Você pode fazer uma série de gráficos utilizando o JASP. Bem, então, geralmente quando eu quero comparar médias diferentes, eu quero comparar as médias para esses cinco perfis. Perfil com 102, 302. Então, lembra que eu falei, né? A nova, ela só vai te dizer o seguinte, ó, não, as notas que os participantes deram para os cinco perfis não são iguais. Sim, as notas que os participantes deram para os cinco perfis são iguais. Então, é o que eu falei, né? Ele vai te dizer, se ele falar que as notas são iguais para os cinco perfis, né? Você pode chegar à seguinte conclusão. Olha, o número de amigos, né? Não influencia na nota que as pessoas dão para o perfil. Se ele falar não, você vai dizer assim, tá? Existe uma diferença, né? Existe uma diferença. Você imagina que o número de amigos que você tem na rede social afeta a nota que as pessoas te dão. Mas você não vai conseguir, só com a nova, você não vai conseguir mais nenhuma conclusão. Mas o Jamove, o Jasp, né? Assim como o Jamove, né? Que são programas escritos em linguagem R, eles te dão uma série de opções, né? Para você não só fazer a nova, mas como ter uma interface bem gráfica, né? Visualizar outras coisas, né? Bem, então a gente vem aqui para a nova. A gente clica aqui em a nova. Então, eu vou fazer a nova para as notas que as pessoas deram e vou falar para ele dividir pelos participantes, né? De acordo com os perfis. Ele fez a nova e deu um valor de P menor do que 005. Então, você vai dizer, tá? As notas que as pessoas dão variam em função do número de amigos que o perfil tem na rede social, né? Você pode falar isso daqui. Você pode fazer também um teste pós-hoc, né? Você pode fazer um teste pós-hoc. E você pode, então, usar o teste de Tucker, o teste de Bonferroni, por exemplo, para ver quais são as diferenças, né? Então, por exemplo, aqui ele vai comparar o perfil que tem 102 com os outros quatro perfis, né? O que tem 302, 502, 702 e 902. O teste de Tucker fala que o perfil de 102 tem notas diferentes do perfil de 302. No entanto, o perfil de 102 apresenta notas parecidas com o perfil de 502, 702 e 902. Você pode imaginar que o teste de Tucker, o teste de Chef, o teste de Bonferroni são testes pós-hoc. Eles são diferentes, mas você pode ver que os resultados são bem próximos, né? Todas as conclusões que a gente obteve com o teste de Tucker, a gente pode obter com o teste de Bonferroni também. Perfeito. Nada melhor do que um gráfico. Então, você vai em Descritive Plots e ele vai te fazer um gráfico, né? Eu vou colocar aqui, para ele colocar a barra de erro, né? Então, aqui, ele vai colocar as médias, né? E os intervalos de confiança que tem para as notas que as pessoas deram para esses perfis no Facebook, né? Então, como você pode ver, o perfil de 302, ele é mais atrativo que o perfil de 102. Mas, à medida com que o número de amigos aumenta, a pessoa meio que pega uma raiva do perfil que tem amigos demais, né? Então, as notas vão descendo, né? Mas, estatisticamente, né? Se a gente for olhar aqui de novo para os testes pós-HOP, né? Estatisticamente, né? Você não pode falar que tem diferença uma pessoa que tem 702 amigos, as notas foram praticamente iguais, né? Que uma pessoa que tem 902. Se você olhar aqui, uma pessoa que tem 502, ela vai ter praticamente as mesmas notas, né? Que uma pessoa que tem 702 e 902 amigos, né? Você pode ver que todos esses valores de P são maiores que 005, né? Olhando bem, olhando bem, assim, para todos os valores de P que ele achou, os únicos valores de P que ele achou menor que 005 foi o de 102. Então, você imagina que uma pessoa que tem 102 amigos, ela tem nota mais baixa que uma pessoa que tem 302. E uma pessoa que tem 902 amigos tem notas mais baixas que uma pessoa que tem 302 amigos. São as únicas diferenças que... Entre os grupos que foram estatisticamente semelhantes, né? Mas o gráfico te ajuda a ver isso, né? Você pode ver aqui, por causa do desvio padrão aqui, é muito difícil você falar que esses três aqui são diferentes, né? São estatisticamente iguais, né? As diferenças vão ter entre esse e esse, né? E esse e esse. As únicas diferenças estatisticamente significativas, né? A pessoa que tem o perfil que tem 302 é diferente do perfil que tem 102 e também é diferente do perfil que tem 902, né? Mas você não pode dizer que quem tem 302, 502, 702 amigos existe a diferença estatística entre as notas que esses três perfis obtivaram, né? Bem, então esse foi mais um vídeo sobre a nova. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. E até o nosso próximo vídeo sobre o JASP. E aí E aí E aí